Fala aí galerinha, tudo na paz? Eu sou o Maxxello e para o vídeo de hoje será mais um vídeo de top 10. O vídeo de hoje será um top 10 diferenciado. Depois da gente conhecer as melhores cartas para se fazer fusão, agora é a vez de nossos monstros. E eu apresento para vocês os monstros fusões mais difíceis de serem invocados. Sem mais enrolação, roda a vinheta! Mas você aí, sabe o que é um monstro fusão? Um monstro fusão pode ser identificado pela cor roxa e fica no seu extra deck. Para se fazer um monstro fusão, você precisa ver os seus requisitos de invocações ou os seus materiais, como a gente diga. Que fica logo abaixo do seu tipo. Assim você ativa uma carta de polerenização ou qualquer outra carta de fusão que pode ser utilizada para invocar aquele monstro. E unindo os seus materiais, assim invocando o seu monstro de fusão. Lembrando que esse top 10 será baseado no seu requisito de invocação. Ou seja, quanto mais difícil de ser invocado aquele monstro, mais alto ele estará no nosso top. Dito isso, bora começar! Começando o nosso top em décimo lugar, temos um monstro bastante antigo. Que de vez em quando é encontrado em alguns decks por aí. Estou falando do dragão de cinco cabeças. O monstro trevas do tipo dragão de nível 12, 5 mil pontos de ataque e 5 mil pontos de defesa. Ele tem um efeito muito simples. Esse monstro não pode ser destruído em batalha por monstros de trevas, água, fogo, terra e ar. Como se seu ataque não fizesse diferença, né? Esse monstro só pode ser invocado por fusão. Por fundir cinco monstros do tipo dragão. Nosso top 10 começou liso e fácil. Então, bora pro próximo. Nono lugar, temos um monstro aí também um pouco antigo. Que é muito amado por muitos. Estou falando do cavaleiro mestre dos dragões. Um monstro luz do tipo dragão de 5 mil pontos de ataque, 5 mil pontos de defesa e nível 12. Seu efeito também é bastante simples. Este monstro irá ganhar 15 pontos de ataque para cada monstro do tipo dragão que você controla. Exceto ele mesmo. Seus materiais é um tanto que simples. Digamos assim. Você pode invocar este monstro por fusão. Fundindo um dragão supremo de olhos azuis. E um soldado do lustro negro. A dificuldade que você encontra é em primeiramente invocar o seu dragão supremo de olhos azuis. Que necessita de três monstros dragão branco de olhos azuis. Em oitavo lugar, temos o herói do destino de Luculotopia. Tá um nomezinho complicado, hein? Um monstro trevas de nível 10. Do tipo guerreiro de 3 mil pontos de ataque e 3 mil pontos de defesa. Quando este monstro é invocado por fusão, você pode imediatamente fazer fusão usando o monstro de sua mão e do seu lado do campo como materiais. Agora vem um dos seus efeitos principais. Uma vez por turno, com um efeito rápido, você pode dar alvo em um monstro no campo. Aquele monstro não pode ser destruído em batalha e nem por efeito até o final deste turno. Porém, nenhum jogador irá tomar dano de batalha envolvendo aquele monstro. O monstro é relativamente poderoso e um pouquinho complicado para ser invocado. Pois você precisará dos materiais de um monstro fusão, herói do destino. E um monstro herói do destino qualquer. Por esse requisito ser um pouquinho complicado, ele fica na nossa oitava colocação. Sétimo lugar, temos um monstro um pouquinho antigo e um pouquinho esquecido. Estou falando do monstro Gaia Drake, a Força Universal. O monstro Terra de nível 10, do tipo Pesta Guerreira, 13.500 pontos de ataque e 2.800 pontos de defesa. Seu efeito é o tanto que simples e básico. Este monstro não pode ser alvo e nem destruído por efeito de monstros. Seus materiais são um pouco complicados de ser acessados. Pois será precisar de um Cavaleiro Gaia, a Força da Terra. E um monstro Syncron sem efeito. Ou seja, dois monstros de seu extra deck para enfocar outro monstro de seu extra deck. Por esse monstro ser um pouco complicado de enfocar. Sétimo lugar, bem merecido. Em sexto lugar, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Pois temos no VWXYZ, Canhão Dragão Catapulta. Um monstro bastante conhecido pelos fãs de Yu-Gi-Oh! GX. Um monstro de luz, de nível 8, do tipo Máquina, 13.000 de ataque e 2.800 pontos de defesa. Seu efeito é bastante simples, porém, devastador. Uma vez por turno, você pode remover uma carta de jogo que seu oponente controla. Além disso, quando esse monstro ataca o monstro em modo de defesa, você pode fazer com que aquele monstro fique em modo de ataque. E se ele for um monstro flip, aqueles efeitos não serão ativados. Por esse monstro ter um efeito bem forte e um ataque tanto que relevante, e os materiais também são um pouco complicados de serem acessados. Pois você precisar de um monstro fusão XYZ, Canhão Dragão. E um VW Tiki Catapulta. E para se invocar esses dois, você irá precisar fazer um caminho um pouco longo. Para se invocar o seu XYZ, você irá precisar remover de seu campo e ou cemitério de jogo, o Canhão, Cabeça X, o Cabeça Dragão Y e o Tanque de Metal Z. Com o VW não é diferente. Você irá remover de campo e ou cemitério de jogo, um Tiki Jato e um Asa Catapulta W. Com isso, VWXYZ, que é na nossa sexta colocação. E em quinto lugar, tem um monstro que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Estou falando da Shura, a estrela combatente. O monstro trevas de nível 12, do tipo guerreiro, 0 pontos de ataque e 0 pontos de defesa. Seu efeito é tanto que devastador. Durante a batalha, você pode fazer com que todos os monstros que o seu oponente controla, tenham seu ataque para 0. Além disso, durante o cálculo de dano, se esse monstro está batalhando com o monstro do oponente, você pode fazer com que o seu monstro ganhe 200 pontos de ataque para cada nível dele, e o monstro do oponente ganhe 200 pontos de ataque para cada nível dele. Além disso, se esse monstro for destruído e enviado para o cemitério, você pode invocar diretamente do seu extra deck, o monstro Yadaten, a estrela da conquista. Por esse monstro ser bastante poderoso, os materiais também tem que ser um pouco complicado de ser invocado. Você irá precisar de um Yadaten, a estrela da conquista, e também um monstro do tipo guerreiro de nível 5 ou superior. A dificuldade que você encontra é para invocar Yadaten, pois ele também é um monstro de fusão, e você irá precisar de dois monstros do tipo guerreiro de nível 5 ou superior. Por essa dificuldade, ele fica em nosso 5º lugar. Em 4º lugar, temos um monstro bastante, mas bastante poderoso e difícil de ser invocado. Estou falando do Rei Supremo de Ark, o monstro trevas de nível 12, pêndulo de escala 1, do tipo dragão, de 4.000 pontos de ataque e 4.000 pontos de defesa. Quando este monstro é especial invocado, você pode destruir todas as cartas que seu oponente controla. Além disso, esse monstro não pode ser alvo e nem destruído por efeitos de cartas de seu oponente. Quando esse monstro destrói um monstro em batalha dos seus oponentes, você pode invocar de seu deck ou extra deck, o monstro Rei Supremo Dragão. Além disso, quando esse monstro é destruído, ative ele em sua zona pêndulo. Agora, para os seus materiais de fusão, você irá precisar apenas, só apenas mesmo, de 4 monstros do tipo dragão. Porém, esses monstros são um pouco diferenciados. Pois, você irá precisar de um monstro do tipo dragão de fusão, o monstro dragão Sincro, o monstro dragão Exceed e o monstro dragão Pêndulo. Por essa condição ser bastante complicada, Rei Supremo de Ark fica aqui na nossa 4ª colocação. Em terceiro lugar, as coisas começam a complicar de vez, pois agora temos Armithaion, o fantasma do caos. O monstro trevas de nível 12, o tipo demônio de 0 pontos de ataque e 0 pontos de defesa. Esse efeito, bastante simples. Este monstro não pode ser destruído em batalha. E durante o seu turno, o ataque deste monstro se torna 10.000. Ele parece ser um monstro bastante poderoso, porém, é afetado por tudo e todas as cartas que existem atualmente. O que importa mesmo nesse top 10 é a dificuldade para sua invocação, pois você não irá utilizar uma carta de poleremização, e sim remover diretamente do seu campo virado para cima o monstro Uria, Senhor das Chamas Endurecidas, Ramon, Senhor do Impressionante Raio, e Ravien, Senhor dos Fantasmas. Mas, para invocar estes três bichão, você irá precisar de alguns outros requisitos. Primeiramente, Uria, você precisa sacrificar três cartas armadilhas virada para cima. Para se invocar Ramon, você irá precisar sacrificar três cartas mágicas contínua virada para cima. E para se invocar Ravien, você irá precisar sacrificar três monstros do tipo demônio virado para cima. Por esse requisito de invocação ser bastante complicado, a Armitaiu fica na nossa inseracinação. E em segundo lugar, temos aí o monstro meme, digamos assim, o famoso monstro do infinito mais um. Eu estou falando de Chimaios, o Cavaleiro do Destino. O monstro luz de nível 10, do tipo guerreiro, ataque e defesa indefinidos. Um monstro bastante poderoso, com vários efeitos bem poderosos. Este monstro é inafetável por efeito de cartas. E além disso, quando este monstro está batalhando, você pode fazer com que seu ataque se torne o ataque do monstro mais forte em campo. E se este monstro for destruído em batalha, você pode invocar de seu deck, de seu cemitério ou de sua mão, três monstros Cavaleiro Lendários. Agora que vem a parte boa deste segundo lugar, os seus requisitos de invocação. Primeiramente, você terá que ativar a carta mágica Coração Lendário, assim pagando 2 mil pontos de vida e tributando monstros do tipo guerreiro. Depois disso, você irá remover de seu cemitério ou da sua mão, uma carta, o olho de Chimaios, a garra de Emus e a presa de Critians. Assim invocar os três Cavaleiros Lendários, assim tributando seus três Cavaleiros Lendários e invocando o seu Chimaios. Agora em primeiríssimo lugar, temos de A a Z, Dragão Canhão do Banimento. Seu efeito é bastante simples, durante qualquer turno, quando seu oponente ativa um efeito, você pode descartar uma carta de sua mão e negar aquele efeito e além disso destruir aquela carta. E uma vez durante qualquer turno, você pode invocar removido de jogo um XYZ, Canhão Dragão e um ABC, Dragão do Banimento. E para se invocar o seu de A a Z, você irá precisar remover do seu lado do campo e o cemitério, seu XYZ e seu ABC, agora que vem a parte complicada. Pois, para se invocar o seu XYZ, você irá precisar de um Canhão Cabeça X, um Canhão Dragão Cabeça Y e o Tanque de Metal Z. E para se invocar o seu ABC, não é tão diferente. Você irá remover do seu campo e o cemitério, o seu Núcleo de Assalto A, seu Dragonete do Banimento B e o Ival de Compressão C. Feito isso, você já tem seus materiais para se invocar o seu tão poderoso de A a Z. Bom, esse foi o top de monstros fusões mais difíceis de serem invocados. Se faltou algum monstro nessa lista, comentem aí nos comentários, pois quem sabe eu faça uma parte 2. Se você gostou, já deixa aquele like para ajudar no canal. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo e amiga que gosta de Yu-Gi-Oh! Não esquece de seguir também o canal nas nossas redes sociais. Todos os links estarão aqui abaixo na descrição. Eu sou o Max Shadow e nos vemos na próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.